Um dia tudo irá vingar Um dia Jesus, ele voltará Um dia sim, ele bastará Um dia, um dia Um dia eu vou subir aos céus Deixar este torrão ao léu Não quero saber de ficar Um dia eu voarei De asas não precisarei Foguete ou disco voador Apenas eu atenderei ao brinde do Senhor A força que atrai a mim É forte não, resistirei Ouvindo eu Jesus chamar Responderei Estou, Senhor, a te louvar Louvando então eu partirei Ao doce e eterno lar A casa do meu rei A gravidade Eu vencerei E passe a passe eu verei Meu rei Meu rei Meu rei Meu rei Meu rei Tchau, tchau.